Aí, ó, abaixo, só, lado direito de trás, a bolsa tá toda vazia, a bolsa toda vazia, ó, vou dar no controlinho aqui pra subir, tá escapando o arco, olha aí, não sei por onde tá escapando. E aí galera, beleza, tá começando aqui pra vocês mais um vídeo no canal, andamos sumido aí, mas voltamos, sei que bastante gente tem dúvidas aí sobre suspensão a ar, se colocaram ou não, dá problemas e tudo, e já vai fazer aí dois meses, deixa eu virar pra vocês aqui, já vai fazer dois meses aí que a gente tá já com a suspensão a ar, dois ou três meses mais ou menos, já rodei aí em média uns 500km com ela, talvez isso, rodei estrada de chão, na rua, a minha cidade aqui, o piso é bem esburacado, né, tem bastante buraco, é um piso bem irregular, e eu vou tá passando aí pra vocês o feedback do que eu achei nesse tempo já de uso que eu tô rodando com a Saveiro na suspensão a ar. Se você não viu a suspensão, os itens que eu tenho ali, vou deixar no card aqui em cima, vocês vão clicar aí, vai ser redirecionado direto pro vídeo que eu falei, o que eu escolhi e o que eu montei ali na Saveiro. E é isso aí, gente, bora pro vídeo então. Galera, pra começar, eu não tenho muito a reclamar da suspensão não, é uma suspensão muito boa, nesse período todo que eu tô com ela, o problema que me deu foi uma das bolsas, ela desprendeu a prensagem dela, né, pra quem não sabe, as bolsas cônicas e retas, elas são prensadas, ao contrário das gomadas, né, as bolsas gomadas, elas são parafusadas. Mas, de acordo com o meu mecânico, é uma falta de, talvez, de zero lá pela própria Tebão, que prensou errado e veio a soltar, é algo que acontece, né, algo que acontece, é normal acontecer, talvez. Ela não estourou comigo andando, ela só soltou mesmo, vou até deixar uma imagem aí pra vocês, de como ficou. Olha aí, ó, abaixo, só, lado direito de trás, a bolsa tá toda vazia, bolsa toda vazia, ó, vou dar no controlinho aqui pra subir, tá escapando o arco. Olha aí. Não sei por onde tá escapando. Mas, o que me deixou um pouco, assim, pra baixo, com a Tebão, foi um problema que já tá havendo bastante recorrente aí já, que a gente sabe. Tem bastante vídeos no YouTube mesmo, pessoal falando aí, que eles têm uma garantia, um pós-venda, vamos dizer assim, é muito ineficaz, né. Eu tentei entrar em contato com eles pra mandar a bolsa e eles estarem corrigindo pra mim esse problema de prensagem. E houve uma demora muito grande, então eu preferi eu mesmo pagar do meu bolso aqui pra fazer uma prensagem não tão barato também. Eu paguei o valor de 40 reais pra tá prensando a bolsa novamente. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender do que eu tô falando. Deixa antes eu só pegar o controlinho aqui, que aí vai dar pra gente tá subindo o carro. Quem não sabe, meu controle eu coloquei ele aqui dentro do porta-luvas do carro, olha. Ele fica carregando direto, não tem problema não, viu galera. É só desconectar na hora que você for usar. Deixa eu tentar fazer com a mão só aqui. Isso. E depois tá voltando ele de novo. Não tem problema, ele não vicia a bateria não. Aqui tá o controlinho, que até é bom. Vou levantar toda a traseira ali agora. Tá levantando ali. Pra tentar mostrar a vocês ali como ficou prensado a bolsa. Aí a bolsa, tá vendo? Vou até tirar do modo pulse aqui, porque o pulse ele vai dando aqueles quiquezinhos devagar e liberando o ar devagar. Agora eu vou levantar aqui. Aí. Aí agora a bolsa tá toda cheia. Pronto. A bolsa que estourou no caso foi a do lado de lá. Do lado direito, do lado passageiro. Traseira. Vamos lá, ó. Essa aqui é a prensagem original. Tá vendo esse? Esse ferrinho prato aí, ó. Ele prensa a borracha da bolsa no pratinho cônico lá da bolsa. É... No meu caso, ela soltou essa borracha. Foi mal prensada, no caso. E tava escapando o ar, saindo o ar. Aí eu tive que reprensar a bolsa. Aí ficou assim, ó. Esse aqui... Essa é a bolsa do lado direito. A bolsa aqui foi reprensada. Ó. Ficou tão bom quanto o original. Até melhor, né? Porque não soltou. Então tá aí. Então esse foi o primeiro B.O. que a gente teve. E só, também, né? É... O que eu tenho pra reclamar, talvez... Como vocês podem ver aí, eu vou tá mostrando aqui como ficou a instalação da minha suspensão. Cilindro e... A central. E o compressor. Coloquei aqui tudo dentro da cabine. Então acaba fazendo um pouco de barulho. Olha aí. Como eu falei pra vocês, tudo aqui dentro da cabine. Tá vendo, olha? E... Esse compressor aqui, quando ele arma, ele faz um barulho um pouco chato. Deixa eu ver aqui se tá sem ar, que eu já até ligo ele pra vocês verem. Coloquei ali uma chavinha, ó. Pra ele desarmar. Agora ele tá ligado. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ligar aqui agora. Quando eu acionar aqui pra cima, ele vai desarmar, olha. Vem aqui. No caso aqui da cabine da Cross. Que é um lugar bem fechado, bem pequeno. Esse barulho aqui acaba perdendo. Uma coisa que eu percebi também é que... Com o carro ligado, o compressor, ele funciona mais rápido. Ele enche mais rápido o cilindro. Vou fazer o teste aqui, ó. Não sei se vocês vão reparar aí no barulho. Mas ele dá uma diferença no barulho, ó. É como se ele estivesse realmente mais rápido. Ele até encheu já. Encheu até rápido. Ele demora aí cerca de 3 minutos e meio a 4 minutos. Depende aí se o carro estiver ligado ou não. Então, como eu falei pra vocês, o problema que eu tive foi só esse aí da bolsa. Desprender a prensagem dela. Mas, por enquanto, tudo certo. O que eu não gostei realmente foi dar garantia. Dá até bom de não estar dando esse retorno aí pra gente, né? Outra coisa. Eu não sei. Eu tenho interesse. Hoje eu até falo que se alguém for montar, jogar esse compressor lá na frente no motor. Eu vejo que tem gente que coloca o compressor lá no motor. Por quê? Evita esse ruído aqui dentro do carro, né? Isso atrapalha um pouco. Cilindro. Pra também não ocupar tanto espaço assim, tá vendo? Aqui eu tenho esse banquinho. A Saveiro, o cabine estendido, ela tem. O pessoal usa colocar embaixo. Então, eu não sei futuramente, eu devo optar por colocar ela na parte de baixo também. E tentar aliviar um pouco aqui dentro do carro, né? Essa tomada de espaço. Que a suspensão toma bastante espaço aqui da gente. Comenta aí também pra mim qual a sua experiência com suspensão A. Você que tem suspensão A. Comenta aí pra gente. Se você tem fixa e rosca também. Coloca aí qual é a suspensão. Coloca nos comentários qual a suspensão você prefere. Galera, vídeo de hoje então foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí pra tá fortalecendo o canal aí. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Ativa aí aquele sinetinho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo. Siga a gente lá nas redes sociais. Vou tá deixando aí na descrição. E é isso aí galera. Valeu. Tamo junto. É nóis e fui. I'm walking alone. I'm walking alone. Tchau. Tchau.